O que é o Júlio? Nosso amigo aqui, ó, parceiro de longa data, Nedu Lopes. Ei! Vice-presidente do Tristyle. Vice-presidente. Não, presidente do Tristyle no Brasil. Inscrições abertas, Nedu, falando nisso? Acabaram, né, meu? Dá tempo ainda, 24 horas. Dá tempo ainda, hein? Vamos lá, galera. O outro jurado não menos importante, DJ Paul. Salve de pá, mano. E aí, galera? Vamos fazer bagunça, meu. A gente veio aqui pra se divertir, meu. O cara tá cansado, mano. O cara tá cansado, meu. Não almoçaram ainda? Tem um PF ali, ó. Ali na Galeria da Fumaça, 7 reais o PF ali, ó. E agora o nosso parceiro com o novo nickname, né? É, agora... Eu vou falar, ninguém vai saber quem é. O nosso outro jurado é o DJ Soul Jazz. Vai ter brinde pra quem falar quem é o Soul Jazz. É, isso aí que eu ia falar. Não, não, não. DJ não vale falar. DJ não vale, hein, mano? DJ não vale. Passo aqui agora o mic pro jurado MC... É... Co-MC. É o vice-MC. DJ Paul. Esse U aí. Tem o nosso parceiro também aqui, ó. DJ RM na contenção, na trilha sonora. É G... Como que chama? É G... É G... É G... BG, BG. É G... 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 KLB? Não, é o... É o... Prazer, Rode. É Rode. Eu sou o Rode. Prazer, gente. DJ Red Garcia. 90 segundos. 90 segundos. Bringando na pressão, louco no veneno, direto da paixada, sempre no extremo, pronto pra derrubar qualquer adversário. Então cadê, cadê? Cadê o adversário? Alá Garcia, tá escondido atrás do toca disco arrombado. ada do toca disco arrombado. É a G... É a G... É, 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 é... Bl Cost... FK1zione... E aí Foi Faça barulho aí pra Red Garcia Embaixada Santista presente Fecha segundos pra DJ MS Aí seu trouxa Um papo agora é comigo Você não passa de um trouxa Tá sempre fudido Ooooooooh Ooooooooh Vagabunda 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 Va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va Quem gostou do Red Garcia aí no Scratch Faz Barulho? E o MS, quem achou que foi foda? É mano, agora é a sua chance hein, parça! Pelo público! Pelo público você... Valendo, mais 90 segundos! 90 segundos de batida pra DJ Garcia! Olha aí mano, seguinte, não esquece do combinado, o teu rabo é meu! E pra não ficar mal com ninguém... Galera, o rabo dele agora é de todos vocês, pode pegar! Pra lá! Para 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 para... Tма a cara, olha aí! Dê, dê! Tome a cara, olha aí! Então eu vou chamar o seu bar. Tome a cara... Tome a cara... Tome a cara! 10 segundos Faz barulho aí pra Garcia, DJ Oh my God Vamos lá, hein 90 segundos Pra DJ MS Aí Se for pra amarelar Nem cola Se for pra dar duela Sai fora E me tell you about Oop-oop-a-do E me tell you about Oop-oop-a-do 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 Uh-huh. Eu sei o que você quer De longe a gente ganha um vacilão Oooooo! Faz barulho aí pra primeira Batalha de 2017! Yeah! Yeah! SNG! Suco na gangrena! Vacilão! Soco na gregrena Agora é a votação, né? Curtam uma página lá Soco na gregrena, não custa nada, né, gente? Falando nisso, hein? Um monte de DJ no ano passado, hein, pô? Tamo entrado, tem aqui Ha, 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 viu? Faladores, viu? Enfim, e aí? No 3, no 2 e no 1? Vai Rola empate isso aqui, não? Não sei, cara Isso aqui tá meio... Né, moleque? Vamos lá, vai Toca disco 1 Garcia, toca disco 2 MS Vai lá E no 1 E no 2 E no 3 Vixe Muita treta, vixe Parabéns de JMS Parabéns de J Red Garcia Baixada Santista, presente Trouxe até segurança Próxima batalha MS, já se prepara pra próxima aí, hein, mano? É, que a fim... Já rola daqui a pouco, hein? É, vai... Hoje vai rolar a... Final A final Hoje, pra ir pra final geral Certo? Certo? Demorou Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.